A CIDADE NO BRASIL 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 Estava a sonhar com os primeiros treinos Quando me levaste com oito anos Estava a lembrar-me agora também Lembras-te que quando eu vinha ali à janela Estava aqui a pequenada Os pequenotos todos Hoje há treino, hoje há treino E lá ímos nós todos Ali para a quinta da Jana O vizinho do quarto andar Que punha a moto na sala Ai, não me vai Eu cruzei-me várias vezes Com ele nas casas Eu vinha a assistir ali A subir com a moto até lá A cIDADE NO BRASIL As pessoas não vão acreditar Incrível, ele está a fome Isso também foi muito justo Olha, eu me senti-me boa hoje Porquê, cara? Porquê? Porque tenho que ir treinar Eu vou treinar outra vez Com os miúdos da Sajonense Vou fazer um regresso Quando era criança E vais treinar hoje com eles Com miúdos de nove, dez anos Na próxima É uma equipa terrível lá na Sajonense Necesitas que eu te faça algum treino Assim, pai Eu não sei o que é que vou encontrar Mas eu precisava, pai Pelo menos me desses um pré-aquecimento Para aquilo que eu vou encontrar Um treino Depois eu faço-te uma avaliação primeiro Para ver como é que tu estás E a avaliação como? Deixa-me ver aqui Como é que estás a graça Ui, 34 Estás com um dorsal incrível Isto são pinheiros, pai Isto é isto para quê? 110, canto de fogo, pai A velocidade, esquece isso Ainda me lembro dessas pernas, canto Fazia dois pincéis artísticos Agora parece quase duas trichas, cara Duas trichas? A questão é esta O fogo vai ser Vou trabalhar os abdominais Vou-me focar neles Para tu ficares com uma resistência incrível aí Vou trabalhar o quadril E eles quando vierem contra ti Até pensam que foi um tropedo Mas isso quando me preocupes Desculpa, eu não aguento No choque No choque tu vais ser imbatível Ou seja Vou-te pôr ao nível do curso polar Vamos a um treininho? Vamos, pai Mas eu fiquei agora aqui um bocado assim Um bocado... Um bocado... Tantas vezes me equipei aqui, pai, contigo Da minha parte estou pronto para o que tu precisares, pai Tenho que voltar às raízes, pai E vais em modo rambo? Como tu fazias em miúdo, modo e rock e ball Isto é o ball, 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 ball Ai, Jesus Como as coisas são a ser Tudo muda de figura, cara Eu levo sempre tudo a sério E se eu ir qualquer coisa Que eu não achei Ouve, ponho a cabeça de mim Isso é o nível, pai Ih, Jesus Pá, tens uma diferença Para aí de 5 cm numa perna, pai Vamos treinar na mesma, pai Boa Tem que ser gradual Jesus, estas dobradiças estão todas O urso está cá dentro Eu vou-te dar esse urso se tu queres Não facilitas nada Isso, isso Leva-me mais um bocadinho acima Mais um bocadinho acima, cara Ei, pai O matadouro, pai Jesus, era aquele treino militar Lembras-te aqui, cara Parte da tua formação foi feita aqui É verdade Estou pronto, pai Tem sempre presente na tua cabeça O urso polar Estás a ver o urso à tua frente, sabes? Ok Boa Isso, cara Estou gostado da respiração They die Certo? They die É aí É aí que está o segredo de sucesso, cara Isso, Cândido Isto Isto Oh, caramba Isto Urso Urso Uma vez para lá, outra vez para aí Isso, ui, que bom Vota, volta Ui Oh, Cândido, está-me a surpreender pela positiva Pensei que não estivesse amulhado Não foi preciso fazer pomada Não Remongelo, nem nada Tudo Estás a ver? 110, está 108 Dois centímetros já foram à vida, Cândido Isso Se tiveres as vezes, para mim já és um campeão, pá Dez vizinhas Ah, tu vais desaparecer Tu vais desaparecer, minha querida, minha menina Mandito, agora respira bem Faz depois umas flexões Olha, tem aqui, peraí, que tem aqui um coelhau Continua, continua, Cândido Espera aí Isso O que é que é que isso faz? Isso, olha Ui, pá Ui Está bom, Cândido, está bom, pá Ui Guerreiro, pá Fui Cara, é que estou a vir a respirar com muita dificuldade Espera aí, que tem aqui um remédio, pá Pega lá, eu resolvo deixar o problema, Cândido Não te lembras? Não te lembras que fazíamos sempre isso? Esmaga isso tudo e inspira Inspira Olha para essa frescura, ó Ui, que tal? Eu pensei a passar por isto Não sente-se uma melhoreia, Cândido? Que maravilha, Cândido, pá Por acaso lembrei-me, Cândido O eucalipto Você vê uma caga porrada Que tal, hein? Como é que sente-se? Já chega, já chega, por se calhar Tu vais vencer Sempre foste o vencedor, pá Nunca desistas na tua vida Vai, campeão! Juntos somos invencíveis! Está-me, campeão! Era só força, não ia correr Cândido, olha Este título Diz muita coisa Juntos somos invencíveis Isto é um património Escrevi uma cartinha Sempre que vinha de Lisboa De ir ver Chegava à casa Era a primeira coisa que eu fazia Cândido Ao escrever-te esta carta Pretendo que ela te ajude A superar este infortúnio Mas há uma coisa da qual Eu tenho a certeza Tu vais vencer Passamos tanto tempo Tanto tempo juntos A treinar Fizemos tantos planos Subimos serras Juramos a nós mesmo Que havíamos de conseguir Entrar num grande clube Porque tu mereces Isso e muito mais Um abraço Do tamanho do mundo Desde o teu pai e amigo Tem que se fazer um bocado Tem que se fazer um bocado de esforço Para não vir as lágrimas Para não vir as lágrimas Aos olhos Mas a vida é mesmo assim E tu superaste Realizaste um sonho Não, bora, pai Só eu fui todo retido Chegaste ao clube Chegaste ao clube Que tem Não vai ser fácil Fazer o resto Progurar-me agora Ó pai, não quero ler mais nada Está bem, mas tenho aqui coisas Que eu sei que te fiz uns desenhos Olha para aí Eu não tenho o mesmo jeito Para desenhar Mas tu estás a ver a ideia Era para chutar Não, tu querias tanto Que eu treinasse o pé esquerdo Que fizeste-me um pé esquerdo no braço Parece uma perna Parece um torno De um sobreiro Olha-me para este prato Que estádio espetacular Diz-se que acha que a criança Não é aqui, é ali daquele lado Isso aqui é o chanel Que é o início no futebol É ali daquele lado E neste momento Há um urso que é vivido entre mim Estou de fé Olha, vem ele, não é Não é o europeu É, pá, vem ele É, Jesus Isto é uma peça, pá Que medo Olha, olha Nem de propósito Venha ele, olha Então, como é que vais? Não é só o melhor Tu vem contigo ou não? Tens roupinha para mim? Tenho Estou a fazer dieta? Podes dizer que não, mas estás Estou porque também quero manter a linha Como tu Tenho que falar? Não, não é só para olhar e para estar assim É Já foi meu roupeiro, atenção Do cesarense Chama-se Luís É um homem muito bonito Mariana Obrigada Obrigado Esta espécie do És muito bonito E espontânea Que eu às vezes utilizo É dele É verdade Eu não sou um homem bonito Tu és um homem bonito Eu não tenho palavras em beleza no mundo inteiro para dizer aquilo que tu és Tens uma beleza exótica é rara que ninguém tem como tu És muito bonito tu mesmo, é sério Obrigado Luís Tens roupa para mim? Tenho Então vamos Vamos lá Vamos lá Exageraste um bocado, exageraste Dizeste que era exótico É Exótico é o que mais vai pagar isto Não há Não puseste um XL, pronto, eu não estou a gore Não, não Um L é Um M? X L Não Sim, ok, é um M É um M É igual aos meninos, não é? É igual, tudo igual É o nosso tipo de treino Já conheces o meu pai? Conheço Quando há um grande pai, também há um grande filho A tua beleza veio dele Eu acho que estou a dada altura Em vez de puxar o cabelo para trás Puxaste a testa O tamanho que tu tens Desde o meu cabelo Até os olhos É uma coisa brutal Para as pessoas verem lá em casa Ele tem isto de testa Um homem de médio Pai 1,68 É o único roupa que eu conheço Que se depila nos braços Tu depilas-te em todo lado Vamos fechar isto ao liso Mas tu és um homem muito bonito Obrigado Também és És exótico Como é que tu vais com tantas bolinhas, meu amor? Está acabado, posso treinir? Ainda vou treinar? Eu vou para o sub-12 Também, vou tentar Este outro carro vai ser meu também É onde eu vou com os meus coleguinhas Agora E eu com os meus coleguinhas A brincar aqui Para os estádios Todos os sábados Vai, podes tomar cafezinho aí, pai Vai lá te ver Tens dinheiro aí? Está bom Se não tiveres dinheiro, pai Diste que mete o candidão no tour Que o Jaime Crave paga Olha lá, menina, tudo bem? Oito aninhos Na Seja Unense E este balneário Faz-me ficar nostálgico E eu não queria Desculpa Vamos embora, vamos embora Já acabou, já estou caindo outra vez Vamos lá O que que era? Vocês desculpem Estava a falar convosco Eu também tenho filhos E então pronto Fui aqui uma Fui um bocadinho abaixo Eu comecei já com oito, nove aninhos Aqui na Seja Unense Neste balneário Pronto E foi a essa altura Que eu fui um bocadinho abaixo Porque me lembrei dos meus coleguinhas E eu lhe para as vossas caras E pronto Como foi uma altura muito feliz para mim Não foi fácil falar sobre isso Quero-vos agradecer muito Vocês me receberem aqui No vosso balneário No vosso espaço Na vossa equipa Vocês vão ver que eu estou muito bem Meu pai fez-me um treino E eu acho que estou pronto Atenção Ninguém vai fazer coxinhas Depois manda apagar o vídeo Eles não metem Atenção também aos cabritos A bola por cima E atenção Eu não vou pôr caneleiras Eu vou confiar Eu tenho aqui um álbum de fotos Que eu posso vos mostrar Para vocês já vão perceber também Porquê é que eu fiquei um bocadinho tremulo Assim que a voz Meia de chorão Pronto Isto sou eu Aqui no campo Que vocês treinam agora Aqui apelado Estes balneários Que vocês estão a ver ali atrás São estes Nós estamos agora aqui Devia ter aqui pai uns Oito, nove aninhos Olhando para os balneários Eu estava mesmo no sintético Agora que vamos treinar Olha, esta é a minha equipa Vês aqui Pronto E obviamente Depois eu fui jogador E joguei em grandes clubes Mas isso não importa Mas este espacinho Este cantinho aqui É muito É muito meu Portanto E não há outra forma de dizer isto Que eu vou dizer agora Para muito que possa ser até Um bocadinho desinspirador Para alguns A verdade é que eu lembro-me Dos 20 que pertenciam ao meu tempo Eu fui o único que foi jogador Mas os outros 19 Grandes homens Em grandes áreas Com grandes profissões E muitos desses valores Vêm daqui do balneário Pronto Ricardo Estou a partir de agora Esqueçam a câmara Sejam o que vocês são Sejam vocês autênticos Está bem? Ok Vamos embora Ricardo Pegas nisso Vamos embora Isto não vai ser fácil E eu pensava que nós eram mais pequenos Cada pedaço de rapaz ali Havia ali um Tinha Tinha umas mocas mais fortes que as minhas Eu meto-me em cada uma Tantas vezes tomei banho aqui Vocês lembram-se do sagrado balneário Quando eu estava a dizer Que fiquei com o brinquinho A tomar banho E estava aqui com ele Que ele não me convocou E viram-me para E o brinquinho assim Apá Melhor marcador E o gajo não te vai convocar E ele Só se cair gajo no banco Apá E o caco no banco Isto com três e oxe Tipo, se a expulsa seja nisso O computador era para estar aqui E quando o Jamar estava a falar para a equipa Depois de perguntar quem é que tinha cagado no banco Era aqui nesta posição E estava um diretor ao lado dele E o banco estava aqui a secar assim Eu só vou perguntar uma vez Quem cagou no banco Apá E o brinquinho Apá Como é que parte-se a rir Estás a rir de quê? Foste tu, brinca Já te já anda Não me digas se foste tu E ele começou a se sentir enrolado E eu só dizia Oh, mano, desculpas Apá Mas é que vais mesmo me dizer Estás a rir de quê? Mas ninguém se ria Apá, filho que cagou no banco Aí, apá O meu avô ficou muito envergonhado Os meus pais Faz aí Eu agora quero que vejas o meu treino Apá, vai juntar-te lá aos pais Se ouvires alguém a falar mal do cagre Pá Mantenha-te na tua como sempre foste Ok, ok E confia-me no teu trabalho O trabalho que a gente fez vai colher frutos Um bom treino para ti Podes contar com o urso por lá, pai Mister, teus ferro Boa tarde, pais Obrigado por terem vindo Jogo normal 3 contra 3 Objetivo finalizado Há dúvidas? Damos equipa E vocês têm o nome das camisolas, não têm? Sim Tu não tens Eu não tenho, faz mal Eu sou Candido, está bem? Podemos chamar o Candido Candidinho Ele não vai facilitar Mas vocês também não facilitam É isso mesmo Pode ser que com isto eu consiga tirar alguns dividendos Isso não é bonito de fazer, mas Isso, cabeça levantada Espetáculo, um pique Que qualidade Tem que se bater aqui a mão, não é? Jesus Pô, ele jogou muito Piso, passo, não? É no máximo, cara Desculpa, eu não sabia Eu sabia É só para pisar Com quem é que eu passo? Toma E venha agora Trabalhar o pé esquerdo, malta Espetáculo, é isso O pé esquerdo não pode ser só para subir o elétrico Isso Que rápidos, meu Oh pais, o que é que eles comem? Eu acho que tem que ir para um escadão mais de menino Eu acho que idade tem Que idade aqueles tem Pambilhas Sabado, vamos esconder aqui os chupas Estava só a guardar as caneleiras, miss Não, não, estava a guardar as caneleiras Daquele lado O Afonso Rafa e o Kandil Costa Contra o Jorge, o André Pinho e o Gabi Estamos onde? Vamos Vamos Afonso Rafa Tenho a minha equipinha Somos nós Yeah Não, miss Não dá Pessoal, eu acho que não vou conseguir pôr o coiso Acho que está muito apertado no colete Ajuda-me a puxar para baixo, por favor Força Mais Mais Já está bom assim? Não, estou a ser mais daquilo as costas daqui Força No Vamos embora Atenção, basculação Isso, atentos Saio eu, saio eu Tem cá, mas não posso ir Como é que chama, menino? Afonso Afonso, não podes ir a todas Alcanças-te muito Eu vou lá Eu vou lá do carrinho Pesso Para mim acabou, está bom? Está bom Ai, Jesus, dá para isto Ai, meu O que eu fui fazer? Toma Anda cá Cuidado, cuidado Isso, isso Respira aqui, pá Não importa, não importa quem ganhou Não importa, foi bom o treino É camão Toma, Salvador Passa nas costas Que bem jogado Que linda Vai, equipa Vai, vai, vai Bora Apoiem-se uns aos outros Apoiem-se Bem agarrado, espetáculo Bem jogado, equipa Ai, eu até gostava de deixar Mas não me deixo Corrigo, corrijo Ui Ui Tá, vai, menino Outra vez Espetáculo, equipa Atenção à escola também Vamos facilitar Escola e futebol Escola e futebol Bem jogado Isso Bem jogado Coisa linda, meu Que defesa, Salvador Vai Vai Posso saber o que é que estão a fazer? Parabéns, missa Rapaz, eu de fininho vou ter que abandonar Missa, arranja aí coisa Agora com o pé que vocês quiserem Pé direito e pé esquerdo Não está, está espetacular É o que temos de dizer Não, eu se calhar ia dar é só um girito Só para ver Às vezes Eu já venho, missa Eu já venho Por que é que eles comem as crianças hoje? E já conhecem todos os jogos Sabes, minhas despertes Pressiona a altas No Salvador, o guarda-redes O Afonso Ganho, olha os apoios Comestível Na minha altura era Bate-lhe o chouriço Bate-lhe a estanca Verra-lhe Morde, morde, morde Posso ouvir estas bancadas Missa, Henrique Como é que estás, meu guerreirinho? Sem pintar Não, não me parece Esse não é muito bem Não, ali numa da tape Posso tentar aqui nos teus Vamos, equipa Já estou Já entrei, equipinha Estou aqui, estou aqui Toma Redundinha, redundinha Cuidado para que se pagoar Eles são muitos Acho que aqui é a melhor praia Aqui toda também Olha os cordões Olha os cordões, pá Olha os teus cordões Olha os teus cordões Aperta, meu querido Podes cair Ele não aperta Cuidado Explosições de defesa Até aqui é puxado Ah, recebe essa bola de peito Vá, também essa bolinha de peito Não há um colete maior Não consigo respirar Não deixes sair deste lance Consagra-me Consagra-me Cometa-o-se-lado Cometa-o-se-lado Com as pandinhas ali Oh, Miss Eles, o que é que eles comem? Que ele é broa Que ele é broa com o vinho Oh, Pedro Posso falar um bocadinho contigo? Candido, isto aqui O nosso treino é muito puxado para ti Tens que ir para os pandinhas Para os pandinhas? Sim Aqueles assim? Sim Não, está bem Vou assar para a tua carreira Tchau Para os pandinhas Daqui a mais estão-me a mandar para a maternidade Vou jogar para a maternidade Com os bebés Portanto, se eu aqui me adapto Posso falar aqui só um bocadinho Eu sou o Candido Dá-me atenção Que eu treino um bocadinho com a sua equipa Só um bocadinho Para ver se consigo ficar Ai, achei que aqui vai ser mais fácil Ai, olha o Afonso Já ouvi falar do Afonso? Vai cá, Afonso Está tudo? Falaram muito bem Queres o micro? Toma Ah 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 Eu gosto disso Sinto-me banho aqui Posso, posso treinar um bocadinho com vocês? Sim Tipo um minutinho, posso? Olha, se não fizeres banho Eu não dou-te os colates Ah Não, não faças isso Não faças isso Não me tiras os colates Eu não tenho Peço por tudo Dás-me um milhão de dinheiro Ao seu portar banho Tenho Sei E eu dou-te uma sopa de legumes E tens que comê-la toda Até ficar vazia Olha Ai, eu comia E eu dava-te Infinitas moedas Ai, yes Infinitas moedas Vamos treinar-te aí agora O treino vai acabar O treino vai acabar O treino vai acabar Temos que começar a treinar Se depois vai acabar a luz Vamos ver se ele Joga bem Vou tentar, Rita Vamos ver se ainda está em forma Pode ser? Em forma de um ovo Então Ei, atenção Sejam miguinhos comigo, hein? Ei Ih, já me roubaram Fogo, meu Fogo, meu Mas são muito fortes, missa Vambora, vambora Vamos tentar fazer um golo Fica tudo Espetáculo Dá uma bolinha Quem é que me empresta uma bolinha? Prestas-me a tua? Não Obrigado Não, espato, obrigado Tudo bom, tudo bom Vamos embora Então, quem é que sai? Quem é que sai? Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Já estou Já ganhei a frente Já ganhei a frente Já vires, por exemplo, que és o tamanho da minha perra? Não sei se és o céu Bora, Martim Começa Olha, olha, olha Está mal aqui Está mal aqui Sai, Martim Anda Senta essa carne do lombo Vai, Kiki Ai, olha Isto não é bitela Porta aí se vai Não consigo? Faz uma fita Boa, boa, boa Vai, cabida Tu és da televisão Ah, tem dias A primeira coisa que vier à cabeça O que é que o futebol é para ti? É fixe Fixe? Fixe Fixe, também Também fixe? Dois fixe Legal Legal, gostei Alegre Alegre, uma nova Yes Boa Vamos embora Olha a missa, 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 cuidado aí a parada E aqui é bom para mim que ela não sobe Eu aqui posso cruzar à montada Ainda não toquei a bola Boa Jogado Eles correm muito, jogam muito, são novos, são frescos, são disponíveis Mentalmente muito sãs ainda E eu estou tudo diferente Estou diferente daqueles tempos Podes me reunir os meninos ali naquele campo Meninos, vocês podem ir um bocadinho ali àquele campo, eu vou falar um bocadinho convosco Ajuda-me aqui, craque Eu tenho medo de rasgar isto Ai Eu há 20 e muitos anos, 30 anos, calhar neste campo, ali daquele lado, o campo era assim, ou comprido Por lá, também me equipava naqueles balneários E foram os tempos mais felizes da minha vida Por isso divirtam-se à madeira Os pequeninos e é um lugar que nós guardamos no coração Obrigado por tudo, está bem? Sejam felizes Sejam felizes Sejam felizes Quem é que me fez a coa, quem? Faz, 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 faz Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Este programa foi patrocinado por Valala Alcança o que sonhas BetClick Oiça tudo com mini-som Ricardinho, pisa à quadra, com os filhos, Lisandro e Rihanna Emocionado, Ricardinho, presidente da Federação Portuguesa de Futebol Presidente da Câmara Municipal de Boa do Mar Cinco europeus, quatro mundiais, seis vezes melhor do mundo 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 Um abraço a Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol Espetáculo Zafita vai chutar, chutar, marcou Ricardinho Parece fácil O marca Ricardinho E os filhos a Rihanna e a Lisandro Inesquecível, inesquecível Grande momento Canal 11 registra O último jogo De Ricardinho 188 jogos Os colegas cumprimentam com carinho Ruhem Três Comprado Inoquecível Obrigado.